Oi, segue Maria, tudo bem? No primeiro vídeo de cabelo amarrado, acho que tem um só de coque agora de cabelo amarradinho do seu lado, bem básica. Se você é novo, muito bem-vinda, olha aqui os baby hairsinho, já se inscreve, ativa as notificações aí, clica nesse sino de vaca aí pra ficar por dentro de tudo aqui no canal. Se você já desantiga, muito obrigada por assistir mais um vídeo, já mete o deidão aí no like aí com força e ajuda esse canal a crescer. E vamos lá, sem mais enrolação, hoje trouxe pra vocês, tá? Esse banho de olhos 12 benefícios, creme pra pentear da Fashion, que é uma marca bem acessível e baratinha, tá? Que já tem resenhas aqui lá no Instagram, arroba de Santana Dicas, me sigam por lá, que é produtinhos baratinhos. As máscaras, a gente acha em lojas de cosméticos e farmácias e drogarias, de 10 aí é 20 reais, que a gente ama. Então aqui fala que ele é um creme pra pentear multi benefícios. Ele tem o benefício número 1, hidratação, o 2, força, 3, nutrição, 4, brilho, 5, maciez, 6, controle do Fizz, 7, reduz o volume, 8, ação antioxidante, 9, proteção térmica. Então você pode usar antes de babyliss, chapinha, secador, escovalizadora, 10, previne pontinhas duplas que a gente ama, 11, facilita o desembarassar também que a gente adora e toque sedoso e leve. Mostra pra vocês aqui a consistência dele, ó. Ele é tipo um creminho que você pode passar, não precisa enxaguar, tá? Ó, passou assim, tô passando assim com o cabelo amarrado pra vocês verem, tá? A consistência, como fica assim. Aí você pode, você tem que passar mechinha por mechinha com o cabelo solto, tá? Pra poder agir melhor se você vai usar secador, chapinha, tô usando só pra o cabelo ficar mais bonito, que eu não vou secar, então não precisa passar mecha por mecha pra, antes que você tem que caprichar bem, se você for usar alguma fonte de calor, tá bom? Aí aqui ele fala que ele é uma situação extraordinária de óleos preciosos, obtidos a partir de nozes, sementes, ervas e frutos, que o faz o produto com sensorial, performance e características únicas, especialmente desenvolvido para conferir nutrição avançada, amo, verdade, reposição da lubricidade essencial, resgatar a maciez e suavidade dos cabelos, tá bom? Então é isso que ele vai deixar o seu cabelo mais sedoso, mais macio, mais brilhoso, cheiroso. Gente, esse creme é maravilhoso pra você carregar na bolsa, na necessaire, usar no dia a dia, né, como protetor térmico e também pra dar brilho e sedosidade no cabelo e tratar o seu cabelo, deixar ele com aquele aspecto nutrido que a gente adora. Se você é lisa como eu e se você é cacheada, vai amar pra poder reduzir o frizz, deixar os seus cachos mais bonitos e soltinhos que eu uso no Lucas que é cacheada. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do produtinho e do vídeo. Já testou, me conta nos comentários. Se ficou na querência, compra, testa, me marque, me conta o que você achou do produtinho. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.